então galera aqui na nossa fiorina mais uma surpresa a gente tem aqui o pescador do óleo pescador do óleo que fizeram com ele furaram a tela é só em vez de semente limpar não resolveu furar até a linha dele é uma peça original ainda todo em alumínio felizmente se aqui vai fora virou lixo aqui no motor a nossa limpeza já tá nesse nível aqui que mais que isso a gente não vai conseguir limpar a gente tem que bater um pouco mais de água quente aqui mais um descarbonizante para dar mais um talento está com o pescador fora a gente vai substituir esse pescador aí a gente vai soltar os pistões aqui vamos trocar as bronzinas de bela e os anéis vão brunir cilindro e depois a gente mostra pra vocês tudo montadinho antes de limpar aqui eu quero só fazer uma demonstração para vocês aqui ó quem está fazendo uma troca de anéis é o anel da esquerda é o novo e da direita é o antigo segundo meu manual a folga entre as extremidades do anel é de 0,20 a 0,40 uma lã de 0,20 aqui vamos ver se a gente foca ali não vai não vai tá lá uma lâmina de 0,20 e a outra é uma lâmina de 0,50 a de 0,20 aqui ó ela entra ela entra justa entrou justa a de 0,20 ali no antelo antigo entrou com folga a de 0,50 entrou justa então pra vocês verem aqui o cilindro ainda está em condições uma troca de anéis vai resolver a gente já fez uma edição ali não tem ovalização então de boa botar anéis novos bronzinha de bela e correr para o braço que esse carinho vai ficar zero vambora vamos montar esses pistões cabeçote da fiorina está aqui ó substituímos duas válvulas vamos ver se a gente foca na válvula aqui aqui ó estava com desgaste aqui na haste ó como vocês podem ver ali ó desgaste na haste vamos pegar outra aqui aqui também ó desgaste na haste isso que nunca é interessante para a gente então duas válvulas substituídas jogo de pistão está aqui tudo bem limpo anéis novos medida 0,40 bronzinamento todo novo e o nosso bloco já está aqui ó a face dele é toda limpa perfeita né tudo bem bacana cilindros brunidos virei a brequinha prontinho para receber os novos pistões aí agora eu vou montar aqui e vocês vão acompanhar aí bora lá e aí E aí Show galerinha Tá ali ó Parcial montado E um pescador novo né Porque o criatura que eu mostrei pra vocês já no outro vídeo aí Furou o pescador Em vez de limpar o cara furou a telinha Aí tranquilo Colocamos aí um pescador novo E fica Zero bala Tudo limpo, tudo pronto Vamos colar o cárter aí E vai ficar novo esse carinha aqui Vambora Pronto, mais uma etapa concluída O cárter já tá ali Parafusado, colado, bacana E pronto, agora a gente vai começar a montar o cabeçote Depois correr dentada E vambora Ah, não tá tão bonito como deveria ficar assim Porque não é uma retífica né gente É só um parcialzinho aqui Vai ficar bom? Vai ficar bom Mas não é uma retífica Vambora Vamos montar o cabeçote e vocês vão acompanhar Pronto, turma Tá aqui ó Os pistões estão montados Como vocês já viram aí Tudo muito limpo Muito bacana Muito bonitinho O cárter é montado Como já viram também O que nós vamos fazer aqui ó Eu vou remover essa junta de novo aqui Vou passar um ar nessas roscas aqui Que eu esqueci de fazer isso Mas eu quero deixar uma ressalva aqui Por que que estamos usando uma junta de papelão hidráulico Esse carro aqui tem um histórico de superaquecimento E todo motor Fire com histórico de superaquecimento Temos um histórico de possível empenamento de bloco Então, como não foi autorizado remover o bloco E fazer a retífica completa E também a plana do bloco Eu vou optar por usar uma junta de papelão hidráulico Porque ela se deforma mais E ela absorve esse leve empenamento do bloco aí Levando a vida útil desse motor a durar mais tempo Se eu usar uma junta de metal aqui Posso ter problemas Então, nesse caso não vai ter junta de metal Junta de papelão mesmo Funciona muito bem Vai rodar muito tempo Mas, aqui vai ser essa aqui Vocês vão acompanhar a montagem do cabeçote agora Então, nesse caso não vai ser uma junta de papelão Galera Por a última vez Vou ensinar vocês a colocar assim O Fire no ponto Vamos lá? Belezinha? Relógio comparador Cilindro número 1 PMS em cima E Zero grau Vocês viram ali? Olha lá Zero grau PMS em cima Relógio no primeiro cilindro Ferramenta da Raven aqui Vou pegar uma luz aqui Ferramenta da Raven Com a flecha apontada Para cima Perfeito Comando bem travado Comando só vai ficar A ferramenta só vai encaixar Quando os dois câmeres do primeiro cilindro Estiverem para cima Tá? Outro detalhe A polia aqui tem que estar solta Tem que soltar o parafuso Deixar ela girar livre Sincronizou Tensionou Trava a polia 7 kg de aperto 70 N aqui na polia Beleza Tira as ferramentas Duas voltas Reinstala as ferramentas Confere Tá tudo certo Regulizadinha Correia instalada ali Tudo bacana O que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte Isso aqui é a nossa tampa de válvula Como vocês podem ver aí A junta é nova Sem silicone Porém O silicone que a gente usa é esse aqui Tá ali ó Só no cantinho Mesma coisa ali E aqui também Nos cantos vivos vai uma gotinha de silicone sim Para evitar vazamento nesses pontos mais críticos Fora isso aí Não Agora vamos instalar isso aqui Coletor de escape As capas Ligar a fiação Mangueiras E o carro já vai estar funcionando Quando eu voltar aqui Fala gurizada medonha aqui O carro já está montado Tudo muito bonito Muito bacana O carro já funcionou Mas Porém Vou ter que substituir aqui Sensor da O sensor não O atuador de marcha lenta Ele acabou travando todo fechado Nesse meio tempo Eu já tinha trocado esse Sensor aqui da poção de borboleta Eu também Tenho que substituir esse aqui Vamos ver se foca na minha mão aqui Esse aqui Que é a borrachinha que vai ali no hidrovaco Que vai na mangueira Então A alceada rasgada ali Puxando o ar falso Já tinha aí fora Amanhã eu vou solicitar uma E nós vamos trabalhar nesse carinha aqui Então Por hoje a noite Trabalho encerrado Eu vou solicitar as peças Quando elas chegarem aqui A gente vai instalar O atuador de marcha lenta A borrachinha lá do hidrovaco Tudo muito bonitinho O filtro de ar Que veio mas veio errado A gente remonta Tudo bonito Tudo bacana aqui A bola entra com o scanner Deixa funcionar Testou Ficou bom Beleza Corre para o abraço A gente finaliza o vídeo aí Fala galera O motor está aqui Funcionando já Recém funcionou Tem que deixar aí Carregar aí Direitinho né Lubrificar tudo Para ficar 100% Mas as surpresas Não terminam por aqui Vamos ver se foca ali A tampa Estão vendo a aguinha Descer por ali Pela tampa Vou apertar a mangueira Aqui ó Tampinha aqui Totalmente estourada Vamos parar por aqui Solistar uma tampa Que parece que as surpresas Não vão terminar nunca né O motor está legalzinho já Como eu falei Não é uma retífica Foi só um parcial Não é bem o correto Mas Resolve Funciona Fica bom Fica Vai rodar muito Tem muito tempo ainda Vai ficar bacana Você pode ver que o funcionamento Do motor já não é mais Aquele funcionamento Que ficava trepidando Mas Pode ficar melhor Sempre pode ficar melhor Mas como o que nos foi autorizado Foi isso aqui A gente fez isso aqui Ah turma Eu vou desligar o carro Solistar uma tampa E Depois a gente segue Com os testes aqui E quando eu voltar Já vai estar tudo pronto Eu já vou ter trocado O coxinho do câmbio Lá embaixo Que eu vi agora Que está estourado E Mais a borrachinha Do hidrovoca Por enquanto Eu só isolei a mangueira Para fazer o teste E uma tampa nova É triste hein Vambora Vambora Vamos terminar Esse carinha Que merece Esse que merece Já trabalhou bastante Fala galerinha Já estamos aqui Filtro de ar no lugar Tampa do radiador Já está ali no lugar também Muito bacana Deu lugar Para essa tampa velha aqui Que já não está mais Segurando nada Né E Quero mostrar para vocês Uma coisa Deixa eu pegar aqui Aqui o coxinho do motor Vamos pegar aqui Embaixo da luz Olha lá Todo rasgado Já Esse era o coxinho do motor Do câmbio lá embaixo Não é verdade Por isso o carro estava todo ruim de andar Né gente Muita coisa errada Agora fechou A gente está ali Dando uma carguinha Na bateria A bateria Não está muito boa De um dia para o outro Ela já morre O carregador está aqui A gente vai terminar De dar uma carguinha nela Deixar funcionar Testar aqui Bacana Deu tudo certo Muito bonitinho Vamos remontar A cobertura aqui A tampa do filtro de ar Tudo bonitinho E só tem um detalhe Eu vou ter que correr atrás De uma arruela grande Que foi aqui E uma trava Porque o outro mecânico Só botou aqui assim E deixou assim mesmo Esqueceu que vai mais Umas pecinhas aqui É lamentável Isso aqui não vai assim Vai mais uma arruela de metal E uma trava Para você regular A distância do cabo aqui Se botar assim Funciona Mas o carro fica fraco Não acelera totalmente Aí Não tem jeito Vamos lá Vamos terminar esses detalhes E o nosso carrinho está pronto Fechou o gurizada medonha Fiorino está aqui Pronta Tudo muito bacana Nosso vídeo fica por aqui Se você é novo aqui no canal Se inscreve Deixa o likezinho Aquele bacana Tira suas dúvidas Nos comentários Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Faça isso aí Isso ajuda o canal a crescer Se o canal não cresce Ele desaparece Correto? Então Deixar alguns cards Algumas telas finais Aqui Você escolheu um novo vídeo Para continuar assistindo Nosso canal Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti